Eu te esperei O ano inteiro que se passou Mas você não veio Só a tristeza aqui ficou Choro, choro o ano inteiro O amor primeiro Não pode morrer Hoje Já faz mais de um ano E o meu desengano Já é bem maior Sinto Muita saudade Meu coração Chora de dor Volte Minha querida Dou minha vida Só pra você Choro 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 o ano inteiro O amor primeiro Não pode morrer Hoje Já faz mais de um ano E o meu desengano Já é bem maior Choro Choro o ano inteiro O amor primeiro